Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Com a chegada do final de ano e do período das férias de verão, os hemocentros do país registram uma forte queda em seus estoques de sangue. Por causa das comemorações e das viagens, os doadores praticamente desaparecem. Por isso é muito importante as doações neste período, quando também aumenta o número de acidentes. Alessandro e a mãe deixaram um sobradinho ainda cedo. A viagem para Porto Alegre tem um motivo especial, doar sangue para a esposa que vai passar por uma cirurgia. Um lado é bom, né? Quando a gente sofre acidente e coisa, precisa fazer cirurgia mesmo. Se tiver, quanto mais gente doar, melhor fica. Doações como a desta família são muito importantes, principalmente nesta época do ano, quando os estoques de sangue diminuem em até 30%. Nosso doador, ele na maior parte das vezes é um doador de reposição, ou seja, ele vem doar a pedido de algum conhecido ou familiar que vai utilizar ou utilizou sangue. Embora nós tenhamos um grande número também de doadores espontâneos e voluntários. Na maior parte são homens, cerca de 60%, pessoas entre 25 e 35 anos. Esse é o nosso perfil básico de doadores. Todo sangue coletado é processado, testado e distribuído para os leitos do SUS de 52 hospitais de Porto Alegre, região metropolitana e litoral norte. Doar sangue é um processo simples que não dura mais do que 15 minutos. Mas apesar disso, há uma série de regrinhas que devem ser observadas. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar 50 quilos ou mais, não estar em jejum, mas ter ingerido alimentos não gordurosos, ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação, e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Menores de idade só podem doar com a autorização dos responsáveis. Para qualquer doação, é necessária a apresentação da carteira de identidade. Não pode doar quem já teve doença de chagas ou malária, hepatite após os 10 anos de idade e pessoas portadoras do vírus HIV. E como este não é o caso da dona Maria, hoje ela vai para casa com a sensação de dever cumprido. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, né, para ajudar as pessoas que precisam. Tem gente que não gosta, mas eu acho que é bom, né, que precisa, às vezes a gente mesmo pode precisar um dia. É verdade mesmo, com certeza muitos de nós um dia vamos precisar aí de doações. Então, olha lá, é bem rápido como a gente viu na reportagem aqui. Aqui em Porto Alegre, o Hemocentro fica na Avenida Beto Gonçalves, número 3722, no bairro Partenon. O Rio Grande do Sul está de olho no Aedes aegypti. Em todo o estado, a busca e a exterminação de focos conta com o apoio de 10 mil agentes comunitários. Em Porto Alegre, o número de armadilhas para o mosquito foi ampliado. E as autoridades de saúde alertam. Para que a doença não chegue por aqui, e possamos diminuir também os casos de dengue, é preciso engajamento de todos nas ações de prevenção. Uma das armadilhas montadas para capturar o Aedes aegypti está aqui, na casa do seu Vilceu, na zona sul da capital. Parece um vaso, mas consegue prender a fêmea do mosquito que pode carregar os vírus da dengue, zika e chikunguia. Todas as quartas-feiras ela vem tirar o que tem, ela tira ali sempre e leva, põe o telefone que ela tira a foto, coisa assim, e leva e verifica qual é o tipo de bicho que ela tem. O número de armadilhas sobe a cada dia. Agora são mais de 800 espalhadas em 25 bairros da capital. Os mosquitos capturados são levados para análise. Possibilitam que nós possamos fazer uma análise se existe o vírus no mosquito, e sendo confirmado a existência de vírus no mosquito, que nós conseguimos fazer um bloqueio vetorial, que é a aplicação de inseticida com aqueles equipamentos costais na região peridomiciliar, num raio de 50 até 150 metros. O monitoramento das armadilhas pode ser acompanhado pela população nesse site da prefeitura, Onde Está o Aedes. Todos esses dados, mais uma vez, são coletados e lançados nesse sistema. E esse sistema, assim como o próprio site, OndeEstá o Aedes.com.br, tem as informações disponíveis para todo cidadão. É um site muito fácil de se navegar, OndeEstá o Aedes.com.br. No Rio Grande do Sul, a batalha contra o mosquito que transmite doenças virais ganhou reforço. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 10 mil agentes comunitários se juntaram às equipes municipais. São agentes que estão vinculados às equipes de programas da família, que nessa fase vão trabalhar junto com o pessoal de combate às endemias para fazer a visitação nas casas, orientar, diagnosticar possíveis focos. Então, isso é importante, nós vamos ter muito mais gente trabalhando. 2016 não vai ser diferente deste ano. O inimigo, de apenas meio centímetro, não vai dar trégua. Nós conclamamos a população para que faça a eliminação de criadouros, para que faça as suas buscas. Os nossos criadouros são domiciliares, é o vaso, é o pote, é a calha, a caixa d'água, é o ralo. São medidas simples, que cada cidadão fizer a sua parte, diminuindo os criadouros, nós também estaremos diminuindo a população de mosquitos. A quinta-feira promete ser de calor intenso no estado. As nuvens carregadas podem provocar pancadas em pontos isolados. Em Porto Alegre, pode chover entre a tarde e a noite. Máxima de 32. Em Novo Hamburgo, a máxima deve alcançar os 34 graus. Variação de nebulosidade no litoral norte. Em Tramandaí, a máxima é de 29. E agora há pouco, a Justiça de São Paulo concedeu o liminar que restabeleceu o uso do aplicativo WhatsApp no Brasil. O aplicativo esteve bloqueado desde a meia-noite ontem, Liv. Foram 13 horas sem o aplicativo. A decisão judicial de bloquear o WhatsApp em todo o país mexeu com o cotidiano de muitas pessoas. Para algumas pessoas, o aplicativo WhatsApp passou a ser a principal forma de comunicação, substituindo até mesmo as ligações telefônicas. Uso bastante. Principalmente para falar com os colegas de trabalho. Para esse público, ficar 48 horas sem o WhatsApp vai ser difícil. É bem estranho, porque a maioria está conversando com meus colegas, com a minha família, tudo pelo WhatsApp. Eu estou estranhando muito estar sem o meu WhatsApp, como se eu tivesse faltando alguma coisa em mim. Numa pesquisa rápida na internet, surgem 10 aplicativos que substituem o WhatsApp. Alguns já vêm instalados no celular desde a compra, mas eram pouco usados até agora. Uso para trabalho, uso para o dia a dia. Eu baixei um aplicativo similar. Está difícil, mas a gente usa outro sistema, né? Usa o Messenger, usa outros. O WhatsApp foi bloqueado por uma decisão judicial. O Facebook, a empresa proprietária do WhatsApp, se recusou a abrir dados de um usuário para um processo criminal. O pedido foi feito em duas ocasiões, em julho e em agosto. Como mesmo assim a empresa se recusou a abrir esses dados, a justiça determinou o bloqueio do aplicativo em todo o Brasil. A advogada especialista em direito digital, Virginia Chaves, avalia que a decisão de bloquear o aplicativo para todo o Brasil foi exagerada. O prejuízo é nítido. Existem pessoas que trabalham com o WhatsApp, que fazem negócio por isso. Claro, a gente tem como fazer a ligação, enfim, mas já é uma prática que se transformou numa regra da vida das pessoas. Então, é um prejuízo totalmente desnecessário, que fosse, então, com relação àquele caso pontual. Então, aplica uma multa para aquele caso, mas não pune todos os usuários por causa de um problema. Desde o ano passado, a Secretaria de Habitação de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, vem realizando uma série de obras de urbanização e regularização fundiária em uma vila popular do bairro Canudos. No entanto, essas obras estão em ritmo lento e atrasadas há seis meses. Reportagem da TV Fevalho. Seu Astrogildo mora na Vila Kipling há 11 anos. Em uma década, ele teve a casa alagada três vezes. Eu fui um ali que na minha casa atingiu a janela, né? Eu perdi três vezes tudo. Tudo de casa. A geladeira e... Na verdade, tem ainda um móvel lá ainda que resseceu. O resto foi tudo, né? O vice-presidente da Associação dos Moradores da Vila Kipling ressalta que até o início desse ano, alagamentos e esgoto a céu aberto eram comuns. Para minimizar a situação, desde o ano passado, a Secretaria de Habitação de Novo Hamburgo está executando uma série de obras na vila. Entre elas, a construção de uma casa de bombas. No entanto, as obras estão em ritmo lento. E temos feliz. Eu creio que, se Deus quiser, o ano que vem vai estar concluída essa etapa, né? Os apartamentos já estão concluídos, que é... Geralmente, vão entregar em março, né? As chaves para os moradores. Já vai ser uma boa parte do aluguel social vai para lá, né? As obras de urbanização e regularização fundiária da Vila Kipling estão atrasadas desde junho deste ano. Enquanto isso, cerca de 400 famílias aguardam pelo término da obra, previsto para o final do ano que vem. De acordo com o secretário de Habitação de Novo Hamburgo, a obra está em ritmo lento, pois envolve um projeto longo que atinge 892 famílias. Além disso, as constantes chuvas que atingiram a região prejudicaram o avanço das construções. Mas é um projeto que vai demorar um pouco ainda. Isso nós temos que dizer com toda clareza. O esforço será para a gente terminar o quanto antes possível, vamos dizer, segundo semestre do ano que vem, até o final do ano que vem. A venda de consórcios para aquisição de imóveis cresceu 47% neste ano. Os dados são da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Essa forma alternativa de compra tem atraído mais clientes, já que a crise econômica deixou menos vantajosas outras formas de financiamento. Veja na reportagem da TV Caxias. É só andar um pouco em qualquer bairro da cidade para notar o crescimento no número de imóveis sendo construídos. E para adquirir esse bem este ano, muita gente aderiu às cotas de consórcio. Conforme o diretor desta administradora, somente este segmento injetou 30 bilhões de reais no mercado financeiro brasileiro em 2015. Nós tínhamos uma linha de crédito aberta, barata, que ficou cara. Nós tínhamos um nível de restrição baixo, hoje nós temos um nível de restrição alto. Mas esse é um único, um fator isolado. Nós temos que entender que as pessoas começam a perceber que a linha de financiamento do consórcio é muito mais barata do que o financiamento. Eduardo já adquiriu imóvel, carro, moto e a reforma do seu apartamento através de consórcios. Acredito que a principal vantagem é a possibilidade de avaliar o custo da operação, comparar com outras alternativas, programar no longo prazo quanto quer fazer o investimento, quanto pretende adquirir aquele bem e não necessariamente, bom, agora eu vou adquirir, agora eu vou partir atrás de um financiamento. Para se ter uma ideia da diferença do investimento em consórcio e financiamento, é só calcular o valor de um imóvel de 300 mil reais, por exemplo. A carta de crédito do consórcio para este imóvel custaria 360 mil reais. Já o financiamento para este mesmo bem sairia pelo valor de 500 mil reais. O financiamento, você vai, você escolhe o imóvel, você vê se esse imóvel tem uma linha de crédito, procura essa linha de crédito, faz os cálculos e vai adquirir o bem. No consórcio, é um pouquinho ao inverso. Você adquire a cota de consórcio, espera a sua contemplação e aí você vai para o mercado para a compra do imóvel. No momento que você contempla a tua cota, que pode ser a médio, curto ou longo prazo, você tem um poder de barganha muito melhor do que a linha de financiamento. Além disso, os consórcios de veículos leves também tiveram aumento no acumulado destes nove meses, chegando a 14,5%. O resultado foi negativo apenas no ramo de motocicletas, com queda de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E obras na BR-290 provocam congestionamento no trecho entre Caça-Papa do Sul e Pantano Grande. O motivo é o rompimento no conserto de um bueiro no quilômetro 280 por causa das chuvas de outubro. A estimativa era de que o trabalho levasse uma semana e meia, mas já se passaram 25 dias. Agora, o DENIT prevê a conclusão do serviço na semana que vem. O programa do governo quer incentivar a participação de pessoas e empresas na recuperação da infraestrutura das escolas da rede pública estadual. A adesão ao Escola Melhor Sociedade Melhor não é obrigatória. A decisão é da própria comunidade escolar de cada instituição. Os professores de escolas e empresas colaboradoras assinaram um documento que firma a parceria. De início, o programa conta com o apoio de oito empresas que se comprometem a recuperar prédios escolares. A escola tem que querer reúne o seu conselho, onde há representantes de pais, de alunos, de professores, debate o que é o programa e se a comunidade quiser, ela adere ao programa. E a partir daí, então, nós vamos buscar viabilizar as parcerias necessárias para que as demandas da escola, tanto no que diz respeito a obras, investimentos em melhoria da infraestrutura, como equipamentos, serviços necessários, das quais a escola esteja carente, possam ser viabilizadas. A última enchente também recebeu água, né? Então, tudo que nós tínhamos de valor, o próprio prédio da escola, estragou muita coisa, né? Então, a luta do secretário já faz muito tempo é de nos ajudar lá na ilha, né? Até porque, como ele disse, são crianças muito carentes, né? De acordo com a Secretaria da Educação, somente em 2015, foram investidos mais de 112 milhões de reais em obras nas escolas. O governador destacou a antiguidade de alguns prédios, que precisam ser recuperados. Tem escolas aí que têm mais de 100 anos, muito mais de 100 anos. Mas que é uma nova caminhada, e uma grande campanha em favor das nossas escolas. Qualquer pessoa pode contribuir para a melhoria das escolas. E as instituições de ensino que queiram aderir ao programa Escola Melhor, Sociedade Melhor, podem buscar informações no site da Seduc. Sobre o Magistério! Música Nesta quinta-feira, há condição para chuva com trovoadas em pontos da Serra Gaúcha. A temperatura de Caxias do Sul é de 28 graus nesta tarde. Em Passo Fundo, na região norte, os termômetros ficam na marca dos 30. A previsão é de tempo instável. Possibilidade de chuva forte em Ejuí, no noroeste, onde a máxima chega aos 32. Música Daqui a pouco, no canal aberto, feira na usina do gasômetro apresenta promoções de vinhos e espumantes para as festas de final de ano. E a seguir, Procon alerta para os cuidados que os consumidores devem ter ao fazer as compras de Natal. Música 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 Santa Cruz do Sul, na região central, tem uma quinta-feira de tempo instável. A máxima chega aos 33 graus. Mesmo a condição em Santa Maria, pancadas de chuva e máxima de 33. Já em Cachoeira do Sul, a possibilidade de chuva forte é maior, faz 34 graus nesta tarde. Até o próximo domingo, estará na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, a 12ª edição da Feira Brasil de Espumantes. Com a entrada livre, é uma ótima oportunidade para adquirir espumantes e vinhos com preços especiais de 14 vinícolas gaúchas. Também ocorrerão degustações, cursos e venda de queijos, salames e sucos. Música No Natal e no Réveillon, não pode faltar o tradicional espumante. O brinde com a bebida remete a muitos sentimentos. Os amores, também a poesia, a confraternização, o brinde ao sucesso, a alegria, como dizia Schiller, poeta e filósofo alemão. São essas coisas boas da vida. Felicidade, prosperidade, mas normalmente é felicidade que vem. Nesta feira, que segue até o dia 20, na Usina do Gasômetro, várias marcas gaúchas do produto estão à venda a preços promocionais. Uma boa pedida para quem ainda não fez as compras de fim de ano. Mas o espumante também está sendo muito consumido em outros períodos. A bebida feita no Rio Grande do Sul representa quase 90% do mercado nacional e aumentou a produção em 15% este ano, em relação a 2014. O espumante brasileiro, ele já caiu no gosto do brasileiro. O brasileiro já está concluindo que o espumante do Brasil compete com qualquer produto de outros países já tradicionais. Então, isso caindo no gosto do consumidor, faz com que ele consuma em qualquer época do ano. O espumante é um vinho produzido de forma especial. A bebida se divide em vários tipos, que se diferenciam pela cor, pela origem de produção, pela quantidade de açúcar e o método de produção. Com tantas opções, fica difícil saber qual escolher. O ideal é levar a que melhor harmoniza com a ceia. Este especialista em vinhos e espumantes dá algumas orientações. A melhor sugestão para acompanhar um peru de Natal, um Chester, ou mesmo um tender, que não é ave, mas agora no Natal, são os espumantes do tipo Brut. Esses espumantes secos têm boa acidez, bastante frescor, e eles acompanham bem esses pratos salgados, porque eles limpam o paladar. Então, espumante Brut, para as aves, para as carnes de final de ano, são uma boa dica. Agora que você já sabe as dicas, escolha o seu espumante e tim-tim. A gente vai continuar falando sobre compras, esta época de ano, épocas do Natal, de final de ano, porque o movimento no comércio é maior e as promoções também. É, e por isso, além de pesquisar antes de comprar, é preciso estar atento às condições de pagamento e à garantia dos produtos. Com tantas ofertas, fica irresistível não querer provar e comprar. Os consumidores buscam os melhores preços e condições, e fazem como a Marlene. Quando eu vou comprar, eu pergunto o preço, né? Aí a pessoa me diz, aí quando vai pagar, ela vai pagar cartão com dinheiro. Digo, vai dar desconto? Se for dar com desconto, eu pago à vista. Se não, eu pago no cartão. Mas é preciso tomar cuidado na hora de pagar a conta, e estar atento ao desconto à vista, que deve ser o mesmo se a compra for paga em cheque ou em uma vez no cartão. De acordo com o Procon, 20% das reclamações que envolvem o setor financeiro são relativas ao cartão de crédito. O principal problema que nós temos enfrentado agora, nessa época de final de ano, é a diferença de preço cobrado pelo fornecedor para pagamentos em cartão ou em dinheiro. Sob o pretexto de dar um desconto ao consumidor que pague em dinheiro, na realidade, esse fornecedor está embutindo no preço de todos os outros consumidores o custo que ele tem com as máquinas do cartão de crédito ou do cartão de débito. Outras situações que com frequência levam a população a buscar ajuda no Procon são o serviço de troca e a garantia dos produtos adquiridos. Por lei, o consumidor tem 30 dias de garantia no fornecimento de serviços e de produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Mas para exigir seus direitos é necessário o comprovante de compra, porque, na experiência do consumidor... Hoje em dia tudo tem que estar controlando para a validade, a garantia dos produtos, porque está uma dificuldade, depois tu volta na loja para trocar. Isso é um abrigo. Como hoje muitos estabelecimentos trabalham com cupom fiscal, esse cupom, por ser um papel térmico, ele acaba pagando ao longo do tempo. Então, um produto durável, por exemplo, que tem uma garantia de 12 meses, pode ser que no 11º mês aquele cupom já não seja mais legível. Então, a dica ao consumidor é tirar uma cópia daquilo, ou até uma própria fotografia da nota fiscal, para que ele tenha esse comprovante. A Federação aponta pior desempenho da economia gaúcha desde o ano 2000. A Federação divulgou ontem o balanço 2015 do varejo gaúcho. O ano vai fechar com queda de 11,9% nas vendas, pior desempenho dos últimos 15 anos. Os ramos mais prejudicados foram veículos e motos, tecidos e vestuário. Os únicos setores que tiveram números positivos foram os de artigos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos. Para o próximo ano, a Federação prevê um período de recessão ainda maior e dificuldades para a economia gaúcha. A gente vai continuar falando sobre a economia, porque o dia de ontem foi de muitas notícias ruins para a economia do Brasil. Rebaixamento da nota de crédito brasileira pela agência FIT, mais uma vez, a informação de que o ministro Joaquim Levy da Fazenda possa deixar o cargo, o reajuste da taxa de juros nos Estados Unidos. O que tudo isso significa para os brasileiros? A gente vai saber agora com o gestor financeiro Marco Martins. Boa tarde, Marco. Boa tarde. Novamente conosco. Boa tarde. Bom, falando então sobre essa questão aí, sobre essas notícias ruins, sobre essa questão do rebaixamento da nota de crédito do Brasil, o que isso vai afetar, o que afeta o brasileiro? Em primeiro lugar, a quantidade de notícias ruins do dia de ontem, elas foram bastante ruins, mas nenhuma delas foi imprevisível. Era tudo o que já era esperado. Esperado, então. Então, o que a gente pensa para o brasileiro? O grande problema é a taxa de câmbio, né? Então, o Brasil passa a captar dinheiro mais caro lá fora e, consequentemente, você tem o país menos atrativo para investimento estrangeiro e mais dificuldade para financiar os nossos desequilíbrios no balanço de pagamento. Consequentemente, como nós temos câmbio flutuante, você tem aí um impacto que a taxa de câmbio vai, de fato, flutuar a níveis maiores do que no passado. Esse rebaixamento, diz aí, já era esperado esse rebaixamento? Era esperado. Por isso, pela parte das agências? Eu diria o seguinte, né? É que nós começamos a plantar o rebaixamento de rating em 2012. Quando a gente começa a gastar mais do que arrecada, quando a gente começa a desequilibrar as contas públicas no Brasil, a gente começa a plantar isso. As agências de rating vêm monitorando, 2013, 2014, as agências de rating alertaram para a necessidade de ajustes e falaram que o rebaixamento não viria no ano de 2014 por conta que era um ano eleitoral, os governos gastam mais em ano eleitoral, é normal isso, mas que para 2015 o governo tinha que fazer um ajuste forte nas contas públicas, senão esse rebaixamento viria. A S&P promoveu, logo depois que o governo mandou um orçamento deficitário, a S&P rebaixou e ontem, quando o governo estava discutindo rebaixar de novo, diminuir o superávit no ano que vem, a agência de rating consolidou, vamos dizer assim, essa queda. Tu diz a questão de compra de dólares, afeta aquela taxa de câmbio. No dia a dia do brasileiro, o quanto que isso realmente vai ser prejudicial? A gente já está vendo alguma coisa, algumas consequências. O legal disso, vamos dizer assim, o legal disso é que a gente não vai ter um grande impacto no curto prazo, porque a gente, o Brasil vem sendo, o próprio Joaquim Levi falou hoje, em uma entrevista a um jornal, que eu não lembro qual deles agora, que o Brasil já vinha sendo tratado com esta nota, quer dizer, a agência de rating, ela consolida o resultado, mas os mercados, eles já precificam isso bem antes. Então, a taxa de câmbio, quer dizer, as nossas compras de Natal, que nós estamos hoje trocando o espumante importado pelo espumante nacional, ela já é um pouco reflexo do rebaixamento de rating, porque tornou os produtos importados mais caros no Brasil. Então, gerou um pouco mais de inflação. Então, todas essas coisas, elas vêm acontecendo. A nota do rebaixamento de rating é basicamente, vamos dizer assim, a consolidação de um processo que vem acontecendo no Brasil, como eu já falei, lá desde 2012. Bom, existe a questão do Joaquim Levi, né, alguns dias já, não só alguns dias, já faz um tempinho já que falam da queda do Joaquim Levi, o ministro da Fazenda do Joaquim. O quanto que essa troca do ministro poderia realmente amenizar um pouco ou não a questão do mercado? Esta é uma boa pergunta. Que a gente, a sensação que a gente tem ouvindo as coisas que vêm do Palácio do Planalto e as próprias declarações do Joaquim Levi, parece que ele já teria entregado o cargo. A dificuldade que estaria é quem seria o ministro que o... Teria que ser outro técnico também. Teria que ser outro técnico, teria que ser outro técnico. E aí, de novo, nós vamos discutir qual o técnico. Se é um técnico, o que em economia a gente chama de um técnico mais desenvolvimentista, que gosta mais de inflação, que gosta mais de gasto público, porque existe uma linha econômica que os técnicos gostam mais de um pouco mais de gasto público, um pouco mais de inflação, que acham que os países emergentes têm que conviver com um pouco mais de inflação para conseguir crescer. Ou se é um técnico alinhado com o que Joaquim Levi prega, que é um ajuste das contas públicas, controle da inflação, mais transparência nas contas do governo. Dependendo do nome que vir, pode ser um nome que agrade os mercados ou pode ser um nome que gere mais estresse no mercado financeiro. Eu acho que... Mas não se sabe ao certo as conversas de bastidores que a gente ouve dão conta do seguinte. Vamos fazer a transição o mais tranquila possível. A presidente Dilma teria pedido ao Joaquim Levi que ele ficasse até que ela encontrasse, segundo o que se ouve, um bom nome para substituí-lo. A pergunta é qual será esse bom nome. O mercado especula, você pode ver que às vezes o câmbio sobe bastante, a bolsa cai, no outro dia a bolsa volta a subir, o câmbio cai. Hoje, por exemplo, a bolsa está subindo 2% e o câmbio está caindo. O que seria, por conta dessas coisas de que grande parte dessas notícias do rating já estariam nos preços dos ativos. E afeta um pouco o nosso dia a dia. E afeta bastante o nosso dia a dia. Um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada dia. Mas a gente vai aumentando a temperatura da água. Marco Martins, gestor financeiro, novamente conosco aqui, falando um pouco sobre questões econômicas. Marco, muito obrigado pela gentileza e sua atenção conosco. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Centrais, sindicais e movimentos sociais. Além de entidades estudantis, se manifestaram contra o possível processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ontem, ativistas ligados a estas organizações foram às ruas em várias cidades do país. O apoio ao governo, entretanto, não é absoluto. Em Porto Alegre, a manifestação aconteceu no centro histórico. A CUT e a CUT e a CUT e a CUT consideram a tentativa de impeachment um golpe, mas querem mudanças na política econômica. Entre elas, o fim do ajuste fiscal e a elaboração de um projeto de desenvolvimento com redistribuição de renda. Trabalhadores e estudantes defenderam também a deposição do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que enfrenta várias acusações. Os organizadores da passeata disseram que o ato público chegou a reunir 5 mil pessoas. A Brigada Militar calculou 2 mil participantes. Marco Peixoto é o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Apesar de ser réu por estelionato em uma ação penal que termita no Superior Tribunal de Justiça, o ex-deputado foi empossado ontem. Os conselheiros do TCE escolheram Peixoto pelo critério de antiguidade. A indicação é questionada pelo Ministério Público de Contas e por diversas entidades civis. O argumento é de que o novo presidente compromete a imagem do tribunal. Menos de 16% das pessoas com mais de 60 anos na região metropolitana segue trabalhando. Mas nos últimos 10 anos o número de idosos empregados cresceu 194% segundo a série histórica da FE. Idosos no mercado de trabalho é o tema do quarto episódio do TVE Repórter sobre o envelhecimento da população. A reportagem é de Simone Feultes. Olha, o trabalho é tudo. É saúde, é disposição, é tudo. Sem trabalho, ficar parado em casa eu não consigo. João Carlos tem 69 anos, trabalha desde os 17 assim, com a mão no peixe. Depois de servir o quartel, assumiu o negócio do pai. Hoje tem uma sociedade, mas ele está na peixaria todo dia, mantendo o próprio ritmo. Levantar cedo, 5 horas da manhã, vinha para cá, fico até a 1, uma hora eu vou embora. Idosos e o mercado de trabalho. A maior parte das pessoas que passou dos 60 anos na região metropolitana de Porto Alegre não trabalha. Mas o envelhecimento reflete e muito na população economicamente ativa. O número de idosos empregados aumentou 194% na série histórica da Fundação Estadual de Economia e Estatística. Relativamente, se nós pegarmos toda a população idosa, apenas 15,9% ela está inserida no mercado de trabalho. É muito pequena. Mas se nós analisarmos de 1993 até hoje, essa população, ela era 2,5% e passa a ser 5,5%. Ela mais que duplicou. Preocupações para a saúde do sistema de previdência. Colocam em xeque, na verdade, um sistema de previdência que foi concebido numa época em que tinha muitos jovens e poucos idosos. A lei acaba de flexibilizar o fator previdenciário para a aposentadoria. A chamada regra 85 e 95, que representa a soma da idade com o tempo de contribuição ao INSS de homens e mulheres, vai progressivamente aumentar este sistema de pontuação. Solução? Ela não é uma fórmula que vai resolver o sistema. Ela é uma fórmula que estava prevista anteriormente até 2022 e agora foi dado um elastecimento pela alteração que teve até 2000 e... iniciando em 2027, seria o 90-100. Só que isso já é consenso de que não vai resolver o problema. O João Carlos continua contribuindo. É que há 10 anos ele está aposentado. A aposentadoria é só para o convênio. Entre aposentar-se e parar de trabalhar, existe uma larga diferença. Não é de hoje que as pessoas atingem a idade e os requisitos começam a receber o benefício da previdência, mas não largam o emprego. Atualmente, entre a população idosa que trabalha, quase a metade, ou 48%, é aposentado ou pensionista. Portanto, são dois salários. Enquanto o rendimento médio do total dos trabalhadores ocupados chegou a R$ 1.890,00 em 2014, o dos idosos soma R$ 1.929,00, 2,1% a mais. Ela ganha duas fontes de renda, seja a renda do trabalho e mais a renda da aposentadoria ou pensão. Então, isso vem a aumentar a renda. Juraci não consegue viver só da aposentadoria. Há três anos de completar um século de vida, ela faz crochê em pano de prato e tricota chinelinhos para pagar as contas. Aí, esse sapatinho aqui, eu boto 30, depois aumento mais 30 e vou trabalhando. Formada em enfermagem, ela trabalhou na orientação de soldados da Cruz Vermelha. Depois, fez carreira em muitos plantões dobrados, em centros cirúrgicos e clínicas de ortopedia. Até bem pouco tempo, ainda era chamada para trabalhos técnicos, mas até a profissão mudou. Eu sei trabalhar mais hoje, porque no tempo que eu estudei, é muito diferente. A maior parte dos idosos que trabalha está nestas posições mais precárias em relação a vínculos e direitos. Mulher idosa, digamos assim, quase 25%, ela, do total do contingente idoso, encontra-se no emprego doméstico. A dona Juracy, na verdade, tem a ajuda da família. Ela vive sozinha no apartamento. Pelo lugar escondido do fogão, dá para ver que ela não gosta muito de cozinhar. E para o cafezinho ou outro prato mais rápido, olha só. Faça um arroz aqui que tu tem que ver. Quero ver. E para o cafezinho ou outro prato mais rápido, olha só um arroz aqui que tu tem que ver. Possibilidade de fortes instabilidades em Uruguaiana, na fronteira oeste. A tarde será quente, faz 32 graus. Máxima de 33 em São Borja, onde há condição para pancadas passageiras. Previsão de chuva forte e temperatura de 34 graus à tarde em Alegrete. Veja a seguir. Projeto incentiva a circulação de livros na penitenciária modulada de Monte Negro. E na série É Tempo de Natal, decoração e clima das festas de final de ano atraem centenas de visitantes ao município de Estrelar. E na série é um arroz aqui que tu tem que ver. Bom, já adiantou a agenda. Nosso assunto é esporte agora aqui no Canal Aberto com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Carlos Barbosa, terra da CBF, vai sediar uma importante competição em 2016. Campeã brasileira de futsal em 2015. A pentacampeã CBF também conquistou o estadual mais uma vez. A CBF, campeã de tudo e também a capital nacional do futsal, vai sediar em 2016 a Taça Brasil. O torneio reunirá dez equipes de nove estados. Os clubes ainda não estão confirmados. A Taça Brasil inicia no dia 29 de fevereiro. O Clube da Serra já sediou a competição mais tradicional do futsal brasileiro, que teve a sua primeira edição em 1968. Como não poderia deixar de ser, a CBF também já ganhou a Taça Brasil nos anos de 2001 e de 2009. No Canal Aberto recebemos com muito prazer o homenageado das 12 horas de Itarumã 2015, Antoninho Musa Neymi. Antoninho, seu Antoninho, muito boa tarde. Prazer em tê-lo aqui no Canal Aberto da nossa TVR. Alegria, a satisfação, o prazer é meu. E a sua homenagem que o senhor vai receber, 12 horas de Itarumã, que vai levar o troféu Antoninho Musa Neymi. Olha, Farid, pelo que me lembro, todas as homenagens feitas, os troféus, nas 12 horas de Itarumã, sempre foram homenageados com justiça, esportistas, automobilistas, pilotos. E a diretoria resolveu este ano prestar homenagem a um conselheiro, não piloto. E a escolha recaiu na minha pessoa. Uma justa escolha. Que estou lá, sou sócio remida do Automóvel Clube há 50 anos. 50 anos, sócio remida. 50 anos. Estou participando do conselho, primeiramente no conselho fiscal e atualmente no conselho deliberativo. Já presidi o conselho deliberativo vários anos. E já estou há 31 anos no conselho. Talvez seja por isso, por essa persistência, né? Ou essa fidelidade que a diretoria resolveu, então, prestar a sua homenagem. Que eu recebo com humildade. É difícil separar o automobilismo no Rio Grande do Sul de Antoninho. As coisas se juntam, se somam e aí se tem o automobilismo gaúcho. É, eu diria que a vida do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, eu estou participando dela há quase 50 anos. A vida do automobilismo em si, no autódromo de Itarumã, desde a sua inauguração. Mas sou do tempo do circuito da Cavalhada. Sim, das carretas. Das carretas. José Asmul. José Asmul, Aristides Bertuol, Diogo Evangelho, Breno Fornari, José Madri. Que time bom esse, hein? Pô, que time bom da carretada. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor tem uma vida toda dedicada ao automobilismo, mas fora das pistas. Por que o senhor nunca foi piloto? Olha, eu nunca fui piloto, porque desde quando eu comecei a me dedicar a gostar de automobilismo e participar das corridas de rua, eu era um simples comerciário. Eu não tinha condições e nunca me despertou isso de capitalizar de uma forma ou de outra para poder participar de provas. Agora, acompanhava muito a preparação dos carros do Breno Fornari, que tinha uma oficina perto de onde eu morava e trabalhava, com o Jaime Silva, que era o mecânico dele. E isso despertou o meu interesse. E cá para nós, o cheirinho da gasolina é gostoso, né? Pedro Carneiro Pereira foi um dos grandes pilotos do Rio Grande do Sul. Grande presidente do Automóvel Clube. Que morreu prematuramente. Que morreu prematuramente. Morreu prematuramente, infelizmente. Um acidente lamentável. Morreu fazendo o que gostava, né? O que sempre gostou. Pedro Pereira foi presidente do Automóvel Clube quando a inauguração do Cartódromo em 1967. Tinha Sivão 48 anos. É, na época, inclusive, estava com o braço esquerdo engessado. Sofreu um acidente em prova de rua. Grande figura. E foi um grande narrador também. E um grande narrador. Para não cometer injustiça aos últimos presidentes do Automóvel Clube, eu vou me referir a dois mais antigos. Ao Pedro Pereira, que foi uma etapa, e a etapa seguinte, o Antônio Pegoraro. Ah, também. Que esse tarumã de hoje se deve ao Antônio Pegoraro. Muito bom. Meu prezado Antoninho Moza Neymi, muito obrigado pela presença. A homenagem é para lá de justa. E saiba que a TVE, que é a TV de todos os esportes, tem um espaço aberto, sempre que achar necessário, sempre que tiver informações, vamos cobrir as 12 horas de tarumã. E temos também a nossa TV Esportes aos sábados. Conte sempre com a gente. Muito obrigado, Fari. Parabéns. Parabéns pela homenagem. 12 horas de tarumã, uma das provas mais tradicionais do automobilismo brasileiro. Dia de altas temperaturas e instabilidade na região da Campanha. faz 32 graus em Bagé. A tarde será abafada também em Pelotas. A máxima chega aos 30. Há possibilidade de pancadas à tarde e à noite. Assim como em Rio Grande, onde os termômetros marcam 28 graus. O corpo do ex-presidente, da Assembleia Legislativa e ex-desembargador Renan Kurtz vai ser sepultado às 5 da tarde no cemitério ecumênico de Santa Maria. O ex-parlamentar morreu nesta madrugada em Santa Maria, aos 78 anos, vítima de câncer no pâncreas. Renan Kurtz militou contra a ditadura militar desde a instauração do regime em 1964. Elegeu-se deputado estadual e presidiu a Assembleia Legislativa em duas ocasiões, representando o PDT, em 1984 e 1993. Também exerceu mandato na Câmara Federal. Foi secretário especial para o Mercosul no governo Olívio Dutra e concorreu à Prefeitura de Santa Maria, em 1996, sem obter vitória. Os livros têm colaborado na remissão de pena de detentos na penitenciária modulada de Monte Negro. O projeto Facilitadores de Leitura, criado há cerca de um ano, incentiva a circulação de obras na casa prisional. E quem nos traz mais detalhes é a reportagem da TV Cultura do Vale. Esta é uma detenta da Penitenciária Modulada Estadual de Monte Negro e integra o projeto Facilitadores de Leitura, desenvolvido dentro da casa prisional. Ela é uma espécie de bibliotecária para os demais presos. Além de escolher e separar os livros, a detenta distribui os exemplares que vão ser lidos dentro do complexo penitenciário. Eu tento escolher, sim, por enquanto não consegui passar a lista, sim, mas eu tento escolher o que mais ou menos eu sei o que eles lêem já, que é bastante romance, poesia, é o que mais sai aqui para eles lerem. Entre os leitores estão este apenado e esta apenada. Ambos passam o tempo livre que tem com os olhos voltados para os livros. Cada preso tem 30 dias para ler uma publicação. Passa o tempo, quando a gente está lendo livro já é de noite, a gente aprende mais para poder escrever, entender um pouco mais a leitura. É importante, porque daí a gente não pensa muito na rua, né, o livro é bastante importante, porque a gente lê, lê e daí não pensa muito na rua. As publicações que os apenados leem vêm de projetos como o Banco de Livros de Porto Alegre e do Baú do Saber do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Esses livros são separados, catalogados, enfim, são feitas listas e essas listas passam para os facilitadores de leitura que ficam nas galerias. E a responsabilidade deles, além de estar conservando os livros, de estarem nos passando nos prazos indicados, é que os livros circulem. Há cerca de um ano, o projeto Facilitadores de Leitura foi implantado na modulada, que tem hoje 1.550 apenados. Este é o detento responsável pela biblioteca no setor masculino da penitenciária. Ele conta com a ajuda de um outro presidiário, que faz a distribuição dos livros dentro do complexo. Ambos têm, através da iniciativa, a progressão da pena. Cada três dias como facilitador representa um a menos na prisão. A iniciativa implantada na modulada de multinegro faz parte de uma política nacional de inclusão de apenados. De acordo com a resolução número 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, os estabelecimentos carcerários devem contar com bibliotecas organizadas, com livros informativos, educativos e recreativos. No Rio Grande do Sul, 35 casas prisionais contam com bibliotecas, de acordo com a SUSEP. Queremos fazer a diferença, queremos fazer com que esses apenados tenham os direitos deles, tenham acesso à educação, tenham acesso à cultura e tantas outras coisas. E a forma desse projeto, como facilitadores de leitura, é uma porta, é uma janela que a gente está tentando abrir. Criativo, sarcástico, polêmico, inovador. Esses são alguns dos adjetivos para descrever Oswald de Andrade. O precursor de movimentos como a antropofagia marcou época na primeira fase do modernismo brasileiro. Várias são as obras de destaque de Oswald, como Memórias Sentimentais de João Miramar, Escaravelho de Ouro e Marco Zero. E é sobre ele, ou melhor, sobre um livro dele, que o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil, faz o seu comentário aqui no canal aberto. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos telespectadores. Hoje vamos falar de um livro bem diferente. Esse aqui, né? O Perfeito Cozinheiro das Almas Deste Mundo, do Oswald de Andrade, figura importantíssima dentro do modernismo brasileiro, ele que viveu entre 1890 e 1954. Trata-se de um diário coletivo, um livro-álbum. Como é que é isso, né? Ocorre que, em 1918, o Oswald de Andrade possuía um apartamento no centro de São Paulo. Era chamada Garçonieri, né? Então, os amigos, o pessoal se reunia lá, namoravam, discutiam, conversavam e tal. E ele teve a ideia de deixar lá um livro, um caderno, todo ele em branco, para que as pessoas, e sugeriam as pessoas, os frequentadores, deixassem lá mensagens, né? E quem frequentava esse lugar, por exemplo, era o Monterlobato, Menotti Delpique, Guilherme de Almeida, figuras importantes da intelectualidade brasileira da época. E aí o pessoal começou a anotá-la, deixava mensagem, deixava poema, deixava piada, aforismo. Alguns desenhavam, outros, inclusive, faziam colagens com notícias de jornal, né? É interessante que essa estrutura, que se aproxima muito do surrealismo, né? Apareceria em outros livros do Oswald de Andrade, como o Serafim Ponte Grande e também o Memórias Sentimentais do João Miramar, né? É importante destacarmos também que essa estrutura, de certa maneira, antecipa o que ocorreria na Semana de Arte Moderna, dali a quatro anos, né? Em 1922 e em São Paulo. O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo, ele saiu em livro pela primeira vez em 1987. E a edição que eu tenho aqui é do ano passado, é de 2014. Inclusive, vou mostrar aqui o interior, como era esse livro, né? Em facsímil, é que era assim, o pessoal fazia desenho, colagem, deixava mensagens e acabou se tornando um livro muito interessante, muito diferente. Essa edição é de 2014, da Biblioteca Azul, um selo da Editora Globo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Gil. Boa tarde. O município de Estrela brilha com a decoração de Natal. Nas noites de dezembro, as luzes que iluminam as praças da cidade no Vale do Taquari trazem centenas de visitantes. A reportagem, realizada pela TV Univates, é a segunda da série É Tempo de Natal e mostra como as festas de fim de ano podem ser também um atrativo turístico. Estrela está iluminada e não estamos falando de um enfeite, mas da cidade. O município de Estrela está decorado para o Natal. As praças, as ruas do centro da cidade e os acessos aos bairros estão iluminados. O município busca o posto de terceira melhor decoração natalina do estado. Quando a gente começou a pensar no Natal há três anos atrás, nosso maior objetivo era devolver a valorização à nossa comunidade, promover a autoestima, valorização à cidade, a ter orgulho de ser estrelense. E num segundo momento também, de tentar trazer mais pessoas para conhecer a Estrela, porque a Estrela é bela, a Estrela tem as suas potencialidades que às vezes não apareciam para fora da nossa cidade. Então esse foi o objetivo do Natal. autoestima para a nossa população e, quem sabe, desenvolvimento, o primeiro passo para o desenvolvimento do turismo no município. E a gente agora vem percebendo que Estrela volta a ocupar um protagonismo regional e até estadual sendo indicado ainda como o terceiro melhor roteiro turístico de Natal do Rio Grande do Sul. E as pessoas lotaram o centro de Estrela. O administrador de empresas, Elonir Miller, viajou com a família a cerca de 100 quilômetros para ver a decoração natalina. Está muito bonita. A gente veio ano passado também, a gente está morando em Caxias e está vindo todo ano para ver as luzes. Está muito bonita, né? Então a família vem em peso para ver as luzes de Natal e Estrela. Muito legal. E foram muitas as famílias que levaram as crianças para ver a decoração. Ah, está tudo muito lindo. A gente vê o encantamento das crianças também, né? A cidade toda além das praças. Acho que está bem bacana. Ah, é muito bonito, Marcos. Nós saímos lajeados para vir para cá porque a neném gosta também, sabe? Então é gratificante vir para cá e saber que está fazendo ela feliz também, né? Pelo menos por alguns minutos, né, amor? A gente vê que todo mundo fala em crise, em crise, em crise. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer o diferente, a gente quer inovar. Então por isso que a gente tem todos os dias o show de luzes aqui na praça, né? Em que as luzes dançam conforme o ritmo da música, né? Também a gente tem toda essa programação, o show 3D na parede da prefeitura, que é uma tecnologia que será utilizada pela primeira vez no interior do estado. Foram investidos cerca de 300 mil reais em decoração. Parte do valor pela prefeitura e o restante por empresas e voluntários. Já os shows e apresentações são custeados pela LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura. O Canal Aberto volta amanhã, à uma da tarde, com mais uma matéria da série É Tempo de Natal. Nós vamos conhecer a decoração natalina sustentável dos municípios de Campo Bom e Novo Hamburgo. E nós vamos encerrando a edição de hoje com imagens do clássicos, né? Os clássicos da Pinacoteca, que ontem realizou o concerto de Natal na Pinacoteca Rubem Berta. O evento ocorre todo mês, na segunda quinzena no mesmo local e a entrada é franca. Ontem, dois pianistas, duas cantoras e um trompetista tocaram versões de composições ligadas a um Natal, de autoria de Mozart, Handel, Haydn e Mendelssohn. E é com essas composições que nós nos despedimos de vocês. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa tarde. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. 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 Boa tarde.